Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula do meu método Descomplicar da Modelagem. O método que eu criei que facilita todo o processo para que você tenha aí na sua casa todos os moldes que eu também tenho do lado de cá. Para que você tenha essa segurança e que você consiga cortar os seus tecidos de maneira mais assertiva. A aula de hoje é uma série de aulas onde eu vou te ensinar a fazer aquela modelagem da calça de tecido. Sabe aquela modelagem que todo mundo deseja ter no seu ateliê? Pois é por ela que eu vou começar. Eu vou passar em uma série de aulas junto com você o molde das calças 34, 36, 38, 40, 42 e 44. Então dentro do meu método será possível você ter toda essa grade de moldes para que você tenha toda essa fórmula e consiga fazer da maneira mais perfeita e da maneira mais simples como eu costumo passar por aqui a construção das suas peças, tá? Então sem mais demora vamos para a nossa aula. Você vai ter na sua mão o arquivo onde você vai receber no PDF, então você vai conseguir fazer a impressão na sua impressora comum como eu tenho aqui. E aí você vai seguir o passo a passo de tudo que eu vou te ensinar a partir de agora. Então eu tenho aqui a minha calça 34, então a primeira folha de ofício ela vai ficar nesse formato como você vê. E aqui o número 1, o número 2, o número 3, a folha de número 4, a folha de número 5 e a folha de número 6. Eu tenho aqui na mesa posicionadas minhas 6 folhas. E aí o que é que eu vou fazer? Fazer o recorte da primeira peça como você já acompanha por aqui. Então você já sabe de todo o processo, então eu faço o corte da primeira peça e em seguida corto todas as demais. Enquanto isso eu quero te ir passando algumas dicas e algumas informações importantes sobre a construção dessa modelagem aqui. Professor, essa calça de tecido, qual o tecido correto eu devo utilizar para fazer essa calça? Primeiro eu quero sugerir para você trabalhar com viscolinho, que é o tecido que está super em alta e é o tecido que valoriza muito a confecção da sua peça. Para essa modelagem em específico é necessário que você trabalhe com tecido plano e aí você tem a opção de trabalhar com tecido que tenha lycra ou com tecidos que não tenham tanta lycra assim. O ideal sempre é trabalhar com tecido com lycra porque facilita toda a estrutura da peça e principalmente o vestir que vai dar aquele caimento de maneira bacana. E além de tudo, uma outra dica que eu quero passar para vocês é que vocês possam também trabalhar com essa modelagem aqui, o tecido de sarja. Então, esse tecido em especial, ele tem uma boa aderência e ele consegue trazer um bom caimento para a pessoa que for vesti-la. Uma outra dica que eu quero passar de um outro tecido é o tecido verona, que é um tecido bem comum, onde o pessoal utiliza bastante para fardamentos e consegue produzir calças que tenham um melhor caimento. Fora todas essas dicas que eu estou te passando, eu também quero te passar uma excelente dica, é que essa modelagem aqui, ela vai te servir perfeitamente para que você consiga fazer a construção, por exemplo, de fardamentos, que é uma pedida muito bacana e é uma necessidade que em todo lugar e toda empresa precisa de costureira para fazer esse braço da confecção. Então, trabalhar com fardamento também será possível por conta dessa grade de modelagem aqui para a calça em tecido plano. E aqui, seguindo todas as dicas, você observa que nós temos a folha número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, você vai ter esse pequeno detalhe aqui, que é o gancho da calça, você vai cortar com ele separado. E eu vou fazer esse recorte aqui, e aí eu vou encaixar ele junto com as demais folhas e você vai ver todo o sentido da peça, tá? Então, o primeiro detalhe, vamos enganchar e fazer esse processo aqui, de colocar o gancho da peça. Posiciono o durex, alinho, corto e em seguida você vai junto comigo tirar esse excesso, tira o segundo excesso e todo o trabalho a partir de agora é fazer a união de folha a folha junto comigo até montar a parte da frente da calça. Então, aqui agora, nós vamos unir essas duas partes, de um lado e de outro, trago aqui, sigo também com essa parte aqui de baixo e eu passo novamente, sigo até o outro lado e agora vou posicionar a peça do número 4 e aqui eu vou simplesmente também passar o meu durex. Sigo com a folha de número 5, que você pode observar, faço o mesmo processo e agora a folha de número 6. Então, aqui eu vou passar o durex, vou posicionar todas essas fitas aqui para trás, de um lado, de outro e aqui eu vou seguindo. E com essa praticidade aqui, está feita a parte da frente da minha calça, a minha modelagem de frente aqui está pronta na forma de número 34. Então, eu vou suspendê-la aqui da mesa, fazer todo o reforço com as fitas, jogar aqui para trás as fitas aqui para selar e já mostro aqui para você o resultado. Esse é o processo da construção da parte da calça, temos a parte da frente, aqui o detalhe da braguilha, como você pode observar, então será cortado de um lado e de outro e aqui eu tenho a frente da calça de tecido no molde 34. Após concluir essa parte, vamos em seguida fazer a montagem também da parte das costas e aí temos aqui a mesma impressão em ofício, como você pode observar e agora nós vamos para a montagem. folha de número 1, folha de número 2, segue todo esse processo que eu estou te mostrando, folha de número 3, de número 4, de número 5, de número 6, de número 7 e por fim de número 8. Um detalhe que eu preciso passar aqui para vocês é que todo esse processo, ele segue nesse formato aqui, então nós temos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em seguida, vamos agora fazer o recorte também das folhas para fazer a montagem da nossa peça. Então aqui você vai cortar, o ideal é que você também não tire a folha de cima da mesa ou se tirar, observa bem o posicionamento para que você volte com ela da mesma forma para não acontecer de você, por exemplo, após fazer o corte e colocar a peça nesse formato que não vai dar certo. Então, para facilitar a sua vida, sempre o número vai estar aqui, ó, posicionado para cima. Vamos seguir o corte de um lado e de outro, lembrando também que a parte das costas da calça sempre é um pouco maior e enquanto eu vou aqui cortando, deixa eu falar para você um pouco mais sobre o meu método, tá? Muitos dos meus alunos dos meus cursos online ficam perguntando sobre a situação da modelagem, sobre a dificuldade em ter os moldes, sobre a dificuldade de poder adquirir moldes na sua cidade ou na sua região. Alguns moram em lugares muito distantes e às vezes até o serviço de correio fica difícil de chegar por lá. E aí eu criei esse método onde você adquire a minha modelagem e para você adquirir no link na descrição desse vídeo aqui lá embaixo dessa aula tem o link, então você vai clicar lá e vai falar com algum do pessoal que está no suporte fazendo o atendimento. Então, vou te passar todas as informações e assim você vai ver o quanto que é fácil você fazer e ter a sua modelagem igual eu tenho aqui também. Já imaginou você seguir esse processo e aí na sua casa você ter moldes de saias, blusas, vestidos, biquínis e aí você também terá moldes de crópede, tá? E de muitas outras peças também e todas elas sempre seguindo um processo de graduação, ou seja, tem peças como essa calça aqui que vai do tamanho 34 até o tamanho 44, também tenho peças que vai do tamanho P, M e G e dentro do mesmo método também temos algumas peças para o plus size, então isso é importante falar para vocês aqui também. é uma variedade de modelagem para você que está iniciando na costura e está procurando soluções e dicas e principalmente praticidade, eis aqui uma grande oportunidade para você também adquirir o meu método e se tornar aluno e aluna minha, tá? Aqui, ó, quase concluído o processo de corte, por fim, eu vou pegar a folha de número 8, vou executar aqui, cortando, ó, bem fácil, gente, quase que um trabalho de criança aqui para você fazer, qualquer criança também consegue auxiliar você aqui nesse processo, tá? Essa didática de ensino é muito bacana falar para vocês, por quê? Porque a forma de passar isso aqui, de passar esse método para quem está do outro lado, é muito simples, muito fácil e muito descomplicado, deixando de lado todo aquele processo de matemática para que você consiga construir seus moldes, para que você consiga ter a sua grade de modelagem perfeita. E, seguindo a aula, a dica é o seguinte, vai montando peça a peça, nesse formato como eu estou fazendo aqui, de um lado e de outro, e aqui você puxa a linha, faz a montagem de um lado e de outro, e aqui também você vai seguindo até a parte de baixo, Então, muita gente vai conseguir ter os seus moldes seguindo esse passo a passo aqui. E lembrando que aqui no meu canal, além deste conteúdo, tem outros conteúdos também, todos direcionados para o corte e costura, onde eu falo da simplicidade e da praticidade que você pode ter adquirindo conhecimento e evoluindo na sua vida profissional. Então, aqui eu vou alinhar mais uma vez e vou passar uma dica aqui para você. Sabe toda essa diferença aqui? É a parte maior, é a parte das costas, onde você vai precisar sempre de um tecido a mais para poder fazer um bom caimento. Então, aqui eu vou alinhar novamente, sigo o fim para a minha peça de número 7, posiciono e já já vou te mostrar, aqui como que vai ficar o processo de construção, para você entender a diferença da parte da frente da calça e também a diferença para a parte de baixo. Após o meu molde estar prontinho na mesa, o que é que eu vou revisar junto com vocês? Vou fazer esse processo daqui, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8. Fiz o alinhamento de cada uma das minhas peças, vou aqui dobrar todas as fitinhas para trás, para poder me dar um reforço e deixar a minha peça mais segura. Se você quiser também, você pode passar a fita na parte de trás do seu molde, para deixar ele mais seguro e não perder nenhuma peça. E aqui, você observa que eu tenho construído a parte das costas e também a parte da frente. Todo o enquadramento da peça já está alinhado com a modelagem e essa parte aqui é equivalente à parte do fundo, tá? Deixando aqui sempre o espaço para a braguilha e agora a gente vai fazer a modelagem do bolso, que será um bolso aplicado e também a modelagem do cois. Vamos seguir com a modelagem do bolso. O bolso vai estar dividido em duas folhas aqui, ó. Folha de número 1 e a folha de número 2. Vou cortar aqui. Vou unir uma folha à outra e aí eu vou passar uma dica para você também, é que todo esse espaço que já está separado aqui do lado é o espaço para costura e toda a margem de costura do bolso já está incluso na própria modelagem. Então, você não precisa se preocupar com aquela situação. Professor, quantos centímetros eu devo cortar para deixar a margem de costura? Quantos centímetros eu devo deixar? Um centímetro? Meio centímetro? Um centímetro e meio? Então, cada um dos moldes que já está aqui já possui a sua margem inclusa, tá? Eu vou mostrar para você agora como que vai funcionar aqui, ó. Corto toda a parte do bolso. Lembrando, sempre que você for fazer o corte, é necessário cortar o bolso duas vezes, que é o bolso direito e o bolso esquerdo. Então, o bolso direito você posiciona nesse formato e o bolso esquerdo posiciona nesse formato aqui. E, posteriormente, você vai estar acompanhando conteúdos aqui dentro do canal também, sobre o processo da costura de cada uma dessas peças que eu estou te mostrando dentro destes vídeos, tá? Dentro dessas aulas. Então, fica muito bem explicado para que você não tenha nenhuma sombra de dúvida. Para você entender, ainda aqui na mesa, a margem está aqui, ó. Essa é uma margem bem aceitável para que você trabalhe a costura do seu bolso e consiga fazer a aplicação dele, por exemplo, de maneira correta. Se eu tenho aqui, ó, o lado B da minha peça, eu tenho aqui a aplicação do meu bolso. E se você trabalhar com o tecido que eu te sugeri no início desse vídeo, que é o viscolinho, você vai conseguir produzir uma peça de alta qualidade, assim como eu costumo fazer por aqui também. Bolso modelado. Vamos fazer a modelagem agora da parte do cois. E eu tenho aqui, ó, o cois da calça no tamanho 34. E assim eu corto. Venho aqui em cima, vou unir uma folha à outra. Com a fita, eu sigo novamente. E essa parte aqui é equivalente à parte das costas da minha modelagem. Sempre que for a parte do cois, eu sempre indico que você faça esse movimento aqui, ó. Você dobre a folha como eu estou fazendo a dobra, bem alinhado. Segue o risco que divide o meio do cois, de um lado ao outro. E agora você faz esse corte aqui, ó. Segue de um lado. Segue lá do outro lado. Corta aqui também. E aqui você vai ter o molde da parte do cois traseiro da calça de tecido, tá? Como você pode observar aqui, ó. E por último, vamos fazer o corte do cois da parte da frente. Então você vai seguir também esse processo. Corta de um lado. Corta aqui em cima do outro. Corta essa última parte. E por fim, fazer esse movimento aqui, ó. Esse cois também será necessário que você corte duas vezes, para que você tenha o cois do lado direito e o cois do lado esquerdo. Então vamos fazer uma revisão de como que ficou a nossa modelagem da calça do tamanho 34, tá? Então, trazendo para cá, deixa eu te explicar de maneira bem calma para você entender. Vamos lá. Trazendo para cá, seguindo todo o processo, você vai chegar nesse resultado aqui, que é a construção da parte da frente da sua calça. E depois, você vai chegar nesse resultado aqui, que é a construção da parte das costas. Trazendo para a mesa, você vai ter também o processo de construção do bolso e os dois cois. Mas, dessa forma, fica muito fácil para que você consiga montar a sua modelagem aí na sua casa. Lembrando que esse vídeo é uma série de muitos vídeos, que vai do tamanho 34 até o tamanho 44. Então, eu estou explicando cada um dos processos. E se você também quer ter a minha grade de modelagem aí na sua casa, e seguir esse passo a passo com essa praticidade, na descrição dessa aula aqui embaixo tem um link, você vai clicar, vai falar com o pessoal do suporte, eles vão te passar todas as informações para que você consiga produzir com muito mais eficiência e deixar de lado o medo de perder. Seguindo o passo a passo daquilo que eu te mostrei dentro dessa aula, você vai conseguir montar a sua modelagem, vai conseguir ter uma grade de moldes muito eficiente e conseguir evoluir no seu processo de costura. Lembrando que esse método Descomplicando a Costura é criado por mim para facilitar todo o processo de aprendizado, para que você consiga ter uma grade de modelagem perfeita. E eu te encontro na próxima aula.